Fala pessoal, chegamos mais uma vez aqui para trazer para você, louco por Jesus, uma mensagem do coração do Pai. Hoje eu quero falar sobre para que sua mente é voltada, para que sua mente é voltada. Olha o que está escrito aqui em Romanos 8, 5, diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. Olha, a carne aqui no Novo Testamento não é isso aqui não, carne no Novo Testamento não é corpo, carne é desejos pecaminosos que dirigem a vida do homem e da mulher sem Deus. Isso é que é carne, quando Paulo fala carne, ele está se referindo aos desejos que desagradam a Deus e que habitam em nós, ok? Então o texto está dizendo que a pessoa que ela é dirigida por esses desejos, ela é dominada, a mente dela está voltada só para isso. A pessoa levanta de manhã e vai dormir à noite pensando assim, como é que eu faço para satisfazer meus desejos? Como é que eu faço para eu... É o famoso correndo atrás, a pessoa só pensa nela, só quer as coisas para ela, meu e eu e meu, é tudo que ela fala, meu casamento, meu namoro, minha vida, meus problemas, minha retação. A pessoa, ela se coloca no centro do universo e ela vive em função dela. Não há Deus, não tem Jesus assentado no trono, tem o ego dela. Quando nós entregamos a vida para Jesus, gente, basicamente nós fazemos uma coisa, nós tiramos nosso ego do trono do nosso coração e nós colocamos Jesus. Aí muda tudo. Aí não é o seu desejo mais que vai dirigir sua vida, mas a vontade de Cristo. E a Bíblia completa dizendo que a pessoa que entregou a vida a Cristo, a mente dela é voltada para as coisas que o Espírito Santo quer. O que são as coisas que o Espírito Santo quer? Que você vive em santidade, que você ame as pessoas, que você busque a Deus, que você congregue, que você leia a Bíblia, que você fuja dos vícios, que você emita opiniões de acordo com a palavra de Deus. É isso que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida, ganhe pessoas para Jesus. Mas o que a carne vai falar? Larga isso tudo para lá, isso é problema do pastor. Vai curtir sua vida, vai pegar os outros, vai ganhar seu dinheiro e fazer sua vida e deixa os outros se lascar para lá, está todo mundo ferrado junto. Não! Não, gente, nós não podemos cair nessa, não. Em nome de Jesus hoje, é dia para você voltar a sua mente para as coisas do Espírito Santo. Quem sabe você está me assistindo e você já foi uma pessoa tão espiritual. Uma pessoa que buscou tanto a Deus. Uma pessoa que orou aqui. E hoje você se tornou uma pessoa assim, completamente, você levanta e vai dormir. Você é o rei do cosmos. Tudo é você. Ah, Lucie, mas é porque eu estou sofrendo. Mas quem não está? Quem não está? Me fala aí, alguém que não está. As pessoas estão nessa aí. Pois se o Michael Jackson sofria, se a Lady Di sofria, se os homens e mulheres mais famosos do mundo estão sofrendo, que dirá nós, pobre pecador? O problema é o seguinte, é possível sofrer com a mente carnal ou sofrer mais com a mente voltada para as coisas do Espírito Santo. Eu quero que a minha mente seja um laboratório do Espírito Santo fazer loucura por Jesus. É isso que tem que ser a sua mente também. Deus abençoe cada pessoa que me assiste e que infelizmente tem sido dominado só pelas coisas da carne, só pelas coisas dela, só pelos assuntos dela, só pelos prazeres dela, só pelos sonhos dela. Dá tanta preguiça ficar perto de gente assim, que só fala dela. Mas quando a nossa mente é dirigida pelo teu Espírito, o foco está no Senhor, o foco está no próximo, o foco está em trazer o teu reino para a terra. Que a gente possa mudar, que a gente possa ter uma inclinação para as coisas do Espírito Santo e não para as coisas da carne. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Eu abençoo cada um para que a gente possa ter uma mente dominada pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Se você curtiu a palavra, deixa um like aí, se inscreve no canal, manda esse vídeo para quem você ama, também passa na loja do Lucinho, tem aqui a Bíblia de letra gigante, que você pode adquirir, camisetas como essa, Jesus Freak e muitas coisas mais. Está tudo lá com frete grátis, nas compras acima de 140 reais. Deus te abençoe e até amanhã.